Uma doença que além de trazer prejuízos à saúde, muitas vezes gera preconceito. É a rancenise. E para marcar o dia mundial de luta contra a doença, no próximo domingo, foi lançado hoje um documentário. Histórias de quem foi isolado da sociedade, como o barbeiro paraibano José Batista do Monte. O exame deu positivo. Aí minha mãe não sabia o que era positivo nem negativo. Aí perguntou o que era. Ela disse, deu lepra. Mas meu filho, quando disse lepra, não ficou ninguém no terraço. Chamada de lepra de forma preconceituosa, a rancenise é uma doença crônica transmitida pelo contato com pessoas infectadas e que atinge a pele e os nervos. Até 1986, pessoas com esse diagnóstico eram confinadas em colônias espalhadas pelo país. Foi o caso do aposentado Antônio de Melo, de Natal, no Rio Grande do Norte. Não gosto nem de me lembrar disso, não. Você não sabe quanto me machucou e quanto machuca ainda. A gente não podia pegar em nada, nem em canto nenhum. Era humilhação da mulher. Os relatos do paraibano José Batista e de Antônio de Melo são dois dos vários depoimentos que estão no documentário Paredes Invisíveis, região nordeste. O filme foi lançado nesta sexta-feira pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Em 2007, uma lei federal estabeleceu indenização para pessoas com rancenise que eram mantidas isoladas em colônias. Atualmente, mais de 8.800 brasileiros recebem a pensão, no valor mensal de R$ 1.205,00. A ideia do filme surgiu quando foram feitas entrevistas para comprovar a necessidade de indenização de algumas pessoas que haviam protocolado o pedido de pensão. Muitos não tinham a documentação adequada. Então, foi necessário visitar, ir atrás dos documentos para confirmar, para testemunhas poderem depor favorável aquele benefício a ser concedido. E aí ficou claro que esta era uma memória absolutamente importante de ser resgatada, de nós podermos ter, entende, estas imagens exatamente no espírito pedagógico de a gente nunca mais repetir uma cena e um procedimento tão aviltante do ser humano. O documentário sobre os nordestinos que tiveram rancenise foi o segundo lançado pela Secretaria de Direitos Humanos sobre o tema. O primeiro abordou histórias de pacientes da região norte. A ideia é lançar um documentário sobre pacientes de cada região brasileira. O filme está disponível na página da Secretaria no YouTube.